Grenvald guardou cópia de mensagens secretas para evitar confisco de provas. A Folha, o site The Intercept informou que tomou providências para proteger a íntegra do material, com cópias no Brasil e no exterior. Segundo o jornalista Glenn Grenvald, o objetivo é evitar que qualquer autoridade brasileira tente impedir sua divulgação. E, ao mesmo tempo, sinal de que há mais diálogos a serem revelados, como manda a tradicional técnica jornalística de guardar suítes para depois, quando o caso noticiado já adquiriu repercussão. É um vazamento muito maior do que o do caso Snowden, relatou Grenvald, referindo-se à revelação, em 2013, da espionagem da NSA norte-americana sobre de cidadãos do país e autoridades estrangeiras. Nunca vi algo tão extenso, disse ele. Grenvald disse ainda ao jornal que a obtenção do material não tem nenhuma relação com a invasão, na terça-feira, 4, ao celular de Moro. O próprio ministro afirmou que nenhuma informação foi roubada do aparelho. O arquivo que possuímos não tem nada a ver com esse episódio do hacker. Recebemos tudo semanas atrás. A fonte nos procurou há cerca de um mês. Depois de cinco anos de vazamentos oficiais e de tantos elogios de Moro, citando a Operação Mãos Limpas, a importância da conquista da opinião pública como forma de vencer as resistências à aplicação das leis aos poderosos, Moro, o Poderosíssimo, terá dificuldades de sustentar o discurso de quem tem violado o direito a ter privadas as suas comunicações. Até porque não se trata de contatos íntimos, mas de diálogos e acertos entre dois agentes da justiça num processo criminal. Tudo indica que Grenvald tem mais a revelar. A Folha, com atraso, cedeu e colocou o assunto em sua manchete do Zite. Globo e Estadão desconhecem, até agora. Mas a internet faz a sua parte. As hashtags Vazajato, Moro, Telegram ou aplicativo de mensagens que usaram, e Intercept lideram as menções no Twitter esta noite.